Pessoal, bora falar agora sobre o dia de amanhã. Dizem que jornalista é ansioso, né? Pois bem, assim somos, porque a gente quer sempre se adiantar para contar para você tudo aquilo que está movimentando esse nosso ambiente do noticiário. Movimentos sociais ligados ao PT vão sair nas ruas neste dia 7 de setembro, pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a apuração é do Caio Junqueira, a gente já te conta. A pauta foi incluída como uma das prioritárias do Grito dos Excluídos, que desde 1996 vai às ruas com uma agenda de reivindicações, principalmente na área social. Um dos coordenadores do Conselho de Movimentos Populares disse aqui para a gente, na CNN, que essa agenda deve continuar ao longo deste segundo semestre. Segundo Raimundo Bonfim, está comprovado que o ex-presidente cometeu crimes contra a democracia na pandemia e também no caso das joias. Para ele, a inelegibilidade de Bolsonaro não basta. Procurado pela CNN, o assessor de comunicação de Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que se trata de um movimento político, não jurídico, não isento, de torcida, de que tem lado. Vamos aqui com a Larissa Rodrigues, então. Se tem essa expectativa, Larissa, essa movimentação pré-dias 7 de setembro, a gente quer te ouvir para saber o que você sabe e o que deve acontecer na capital federal, ainda mais que você está com os olhos ali bem pertinhos de onde vai haver toda, vou chamar de festa da democracia, ou pelo menos esse encontro do dia 7 de setembro. O que você está sabendo por aí? Tem essa expectativa de que as pessoas participem desse ato, que o governo Lula consiga fazer, virar a chavinha do ato do 7 de setembro, descolando muito dessa questão política, mas há uma dificuldade, viu? Com quem eu conversei, até há um temor ali no Palácio do Planalto que poucas pessoas possam comparecer, porque, querendo ou não, nos últimos tempos, de fato, o 7 de setembro foi muito politizado, em especial durante o governo Bolsonaro. E aí tem essa campanha de bolsonaristas para não comparecer aos atos, até numa tentativa de implicar o Exército, como se o Exército tivesse abandonado o Bolsonaro, quando o Bolsonaro perdeu as eleições. E há um temor de muitas famílias de que possa ter algum problema na segurança. Tem tido uma campanha do Palácio do Planalto e do governo do Distrito Federal em enfatizar como o policiamento vai aumentar. Hoje a gente conversou mais cedo com a vice-governadora aqui do DF, no Novo Dia, dizendo isso, olha, vai ter tanto policial na rua que vai ser como na posse presidencial. Mas até que ponto as famílias, em especial as que não são tão petistas, digamos assim, vão se sentir confortáveis de sair de casa, primeiro por medo da questão da segurança, e segundo pela politização nos últimos tempos mesmo, desse 7 de setembro. Daqui para amanhã vai continuar essa campanha. Eu até citei que tem alguns outdoors espalhados por Brasília, chamando as famílias, mas ainda não se sabe se de fato essas famílias vão comparecer. Opa, Larissa Rodrigues, falando com a gente ao vivo de Brasília, deixa eu te liberar aqui, meu benzinho, para você poder tomar uma água e se hidratar, que a secura em Brasília está naquela loucura. Enquanto eu chego aqui pertinho de Leandro Rezende, para a gente poder também conversar sobre isso. Leandro, esse grito, ele vai ficar reservado apenas, assim, digamos, ao som desse grito, ou pode ter na prática algum efeito, causar algum balanço político? Elisa, o que dá para a gente perceber da história do Grito dos Excluídos e dessa inclusão, dessa pauta, falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, e desse pedido de prisão do ex-presidente que o grito vai incluir, o que é absolutamente perceptível, de que o grito foi um pouco se diversificando, da sua ideia original. Foi uma criação da CNBB há mais de 25 anos, para poder fazer um contraponto à celebração do 7 de setembro, e que essa pauta foi se tornando cada vez mais politizada. Para além da discussão política, que é um tema como a fome, por exemplo, que está na pauta do Grito dos Excluídos desse ano de 2023, foi se tornando cada vez mais politizada pela participação ali de movimentos populares, de centrais sindicais, enfim, que sempre fazem, historicamente, no 7 de setembro, em um local diferente de onde será a celebração oficial, uma manifestação. Por exemplo, aqui em São Paulo, o grito vai ser realizado na Avenida Paulista, pertinho da gente, aqui na sede da CNN. Lá no Rio de Janeiro, historicamente, é feito esse Grito dos Excluídos num monumento de Zumbi dos Palmares, que fica na Avenida Presidente Vargas, na mesma avenida onde a Parada do 7 de setembro é realizada, mas num outro ponto, que é uma forma também de demarcar essa posição. Vai ficar no grito esse pedido de prisão do Bolsonaro? É uma pressão que se faz, porque, naturalmente, é algo que vai repercutir, vai gerar imagem, vai gerar um buzzer. E é um 7 de setembro emblemático nesse sentido. Se, no do ano passado, ele se tornou bem específico, por ter sido um movimento de rua, em que as pessoas foram para a rua, muita gente foi para a rua, para pedir a eleição do Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro, você tem agora o 7 de setembro, que as pessoas estão dispostas para a rua para pedir a prisão do Bolsonaro, mostra um pouco que essa captura de sentidos políticos no 7 de setembro, ela estará sempre presente. A questão é que isso não deve vir do Estado, como partiu no ano passado. A gente não tem notícia ainda de integrantes do PT ou do governo aderindo a essa pauta ou indo para a rua para empunhar uma bandeira como a prisão de um ex-presidente da República. A princípio, não teremos isso, esse encampar. Mas uma manifestação que seja ordeira, democrática, enfim, é legítima também. Vamos acompanhar, Elisa, mas certamente é algo que gera um barulho. E, acima de tudo, a Larissa falou um pouco na entrevista que participamos, eu e ela, com a Carol Nogueira, com a governadora Selina Leão. Existe uma preocupação muito grande do governo do DF em demarcar uma posição de que o 8 de janeiro não irá mais se repetir. A preocupação com a segurança é, em maior ou menor medida, semelhante no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais do país que vão ter celebração do 7 de setembro. Uma prova de que o 8 de janeiro é uma marca muito indelével nas relações políticas públicas do país. E que essa primeira manifestação após o 8 de janeiro, que tem esse caráter cívico, tem também, está recheada de significados políticos e de cuidados objetivos também com a vida das pessoas e a manutenção do patrimônio público. E nenhum gestor quer ficar taxado com a inação, né, Leandro Rezende? Puxa vida, primeiro grande evento pós 8 de janeiro. Preciso mostrar que uma atitude tem havido esse movimento de todas as partes. Obrigada, Leandro. Aproveito aqui para ressaltar, hein, minha gente, que amanhã estaremos cedíssimos já aqui acompanhando tudo no 7 de setembro. Baita programação da CNN Brasil e muita análise em cima do movimento político deste dia 7.